Música Olá, muito bom dia pra você. Agora em Manaus são 9 horas e 59 minutos. O Boletim Tempo na manhã desta quinta-feira começa agora. Um projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores em Manaus pode acabar com o trabalho dos flanelinhas irregulares. Renato trabalha como um cuidador de carros há 20 anos na Avenida Eduardo Ribeiro. Ele está preocupado com um projeto de lei que pode proibir o serviço dos flanelinhas. Se eu for ficar desempregado, e aí como é que eu vou ficar? Eu acho que as autoridades não pensam nisso, né? Segundo a Associação dos Guardadores e Lavadores de Veículos do Estado do Amazonas, são cerca de 620 flanelinhas no centro e mais de 2 mil em toda a cidade. Tá entrando com essa lei aí, tentando impedir nosso trabalho aqui, né? E eu não sei o que vai ser, né? Se essa lei for aprovada, né? A gente vai ter que se esconder, trabalhar escondido, eu não sei. A iniciativa desta lei do vereador Rosenha, do PSDB, é baseada no artigo 5º da Constituição Federal, que garante ao cidadão se locomover sem pagar nada. É que em algumas situações, os flanelinhas exigem o pagamento. E quando isso não acontece, muitas vezes eles partem para agressão. Onde a gente chega, eles te ameaçam. Se você não pagar, eles arranham o teu carro, eles te chamam o nome. O projeto já recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Manaus. Nós não somos contra as flanelinhas. Há muitos flanelinhas e nisso eu discordo do Rosenha. O Rosenha fala que 90% não são honestos. Eu acho que 80%, 90% são pessoas sérias. A categoria é contra e promete uma manifestação. Realmente polêmico. O repórter Juscelio Paiva está no centro da cidade e acompanha a manifestação dos flanelinhas. Bom dia, Juscelio. Bom dia. É isso mesmo. Pelo menos 50 guardadores de veículos estão reunidos aqui na Praça Leodoro Balbi, no centro da capital, em protesto contra um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Manaus e que pede o fim dos trabalhos de guardadores de veículos, conhecidos como flanelinhas, aqui na capital. Eles estão reunidos aqui e pretendem chamar a atenção das autoridades. O projeto de lei de autoria do vereador Edina Wilson Rosenha, do PSDB, está em tramitação na Câmara Municipal e já foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e agora segue para a aprovação dos outros vereadores da casa. O projeto está previsto para ser votado na semana que vem. Segundo o sindicato dos guardadores de veículos aqui da capital, pelo menos 600 flanelinhas são cadastrados, mas este número de guardadores de carros aqui em Manaus ultrapassa os 2 mil. Eles estão reunidos aqui na Praça da Polícia e pretendem, daqui a pouco, fechar a rua aí em mobilização para realmente chamar a atenção e fazer com que este projeto não seja aprovado. Juscelio Paiva para o Boletim em Tempo. Nesta quarta-feira, um adolescente foi assassinado com quatro tiros no bairro Santa Inês, zona leste da capital. A vítima não foi identificada, mas aparentava ser adolescente. Conhecido como pequeno, ele era envolvido em roubos a ônibus do distrito e casas no Monte Sião. Segundo testemunhas, a vítima estava na garupa de uma moto com outros dois suspeitos. Ele desceu aqui nesta rua. Foi quando os próprios comparsas atiraram contra ele. Não, eram três com ele, né? Os caras só fizeram jogar ele aí, atiraram nele e saíram numa boa. Com quem não fizeram nada, né? Fiquei apavorada. Eu saí levando meus filhos quando escutei atiro. Saí levando meus filhos e meu pai, que é doente, saiu tremendo também, dizendo que isso é tiro. Quando nós corrimos para lá, o rapaz já estava jogado lá e todo cheio de bala, né? Foram quatro disparos, dois no braço e dois na cabeça. Segundo a polícia, o crime pode ter sido motivado por desentendimento na divisão dos objetos roubados. A onda de assaltos a ônibus do transporte público em Manaus tem preocupado trabalhadores, empresários e a população. Por causa disso, a Secretaria de Segurança Pública quer proibir o pagamento em dinheiro nas catracas. A medida divide opiniões. 2.767. Este foi o número de assaltos até outubro nos ônibus do transporte público aqui da capital. Em média, nove pessoas são assaltadas por dia dentro dos coletivos. As operações da polícia com blitz e revistas dentro dos coletivos não ajudaram muito. Os usuários estão ainda mais assustados e com medo de serem as próximas vítimas. Dentro dos terminais ou nos ônibus, nos bairros, na cidade, no centro, onde a segurança está zero. A gente precisa melhorar muito a segurança. Por causa da onda de assaltos dentro dos ônibus desde o último domingo e que terminou na morte do motorista Feitosa de Oliveira, na zona leste de Manaus, o sistema de segurança pública quer acabar com o uso de dinheiro dentro dos coletivos. As vendas seriam feitas em postos do Sinetran. Com isso, a SSP quer reduzir em até 50% os assaltos dentro dos coletivos. Vai diminuir sim. 10%, 20%, 30%, 50%. Eu não sei. Em Cuiabá, diminuiu mais de 50%. A proposta ainda vai ser analisada pelo Ministério Público, mas não agradou em nada alguns usuários. Não faz nada a ver essa proposta de tirar a venda da catrata. Dei a população, vai sofrer a violência do mesmo jeito e pior. Mas a Secretaria de Segurança acredita que os mais de 900 mil usuários do transporte público aqui da capital vão ser beneficiados com a medida. Se eu tenho uma diminuição de 50% dos assaltos, cada ônibus que não é assaltado significa passageiros dentro desse ônibus que não são assaltados. Outras propostas da polícia são colocar câmeras nos cinco terminais de ônibus aqui da capital, fazer um banco de dados de presos por assaltos e inabilitar os celulares das vítimas. O que ele precisa? Guardar a nota fiscal, porque eu não posso pedir a inabilitação de um celular que não é meu. Então eu tenho que provar que ele é meu. E, na pior das hipóteses, ter o e-mail do celular, que é uma espécie de número de chassis dele, para poder dizer isso no BO. Nos próximos dias, a SSP deve se reunir com o Sinetran, Ministério Público e outros órgãos de transporte público para discutir as propostas. O Sinetran diz que é possível deixar de cobrar a passagem no dinheiro, mas isso não é imediato. Exige planejamento e a informatização do sistema. Nós não podemos garantir que isso vai ser resolvido de uma forma rápida como gostaríamos. Eu acho que o urgente é começar a trabalhar com isso. É começar a mudar. Isso sim é urgente. Agora, a conclusão desse processo vai depender não apenas de nós, vai depender, como eu disse, da população se adaptar a essa nova tecnologia. A ideia levantada pela Secretaria de Segurança Pública já existe em um projeto dos empresários. O primeiro passo para evitar o pagamento em dinheiro seria ampliar a quantidade de postos de recarga do bilhete eletrônico, que deve passar de 20 para 200 até março do ano que vem. Hoje, o usuário pode adquirir esses créditos pela internet, pode adquirir houses nos terminais, na sede do Sinetran. Com esses 200 pontos a mais, serão mais 200 opções para ele adquirir. Além disso, as empresas cogitam desconto para quem usar os bilhetes eletrônicos. Não há ainda uma previsão de quando isso deve acontecer. Mas a proposta divide as opiniões entre as pessoas que usam o transporte público todos os dias. Não tendo dinheiro, quem sabe eles se intimidam um pouco mais e deixem de estar assaltando os ônibus. Acho que não. Por quê? O que também facilita para o usuário, né, o dinheiro. Só no Vale Transporte seria bem melhor, né? O Vale Transporte já libera a catraca sozinho já. Pois é, os cobradores de ônibus se posicionaram contra a substituição do dinheiro pelos bilhetes eletrônicos nas catracas, com medo de perder o emprego. Mas o Sinetran garantiu que mesmo se houver essa mudança, não vai haver demissões. Alguns cobradores, segundo o Sinetran, vão exercer a função de fiscais nos ônibus e os demais atuariam em trabalhos administrativos. O julgamento que definiria o aumento da tarifa de ônibus em Manaus foi adiado pelo Superior Tribunal de Justiça. A pauta deve ser apreciada no dia 7 de dezembro. A ação foi proposta pelas empresas de ônibus da capital, que pedem o reajuste e alegam que a tarifa está congelada há três anos. Caso a decisão do STJ seja favorável, o preço da passagem pode aumentar de R$ 3,00 para R$ 3,54. Bom, agora em Manaus são 10 horas e 8 minutos. O Boletim em Tempo desta manhã termina aqui, mas você continua com a gente, porque às 10h50 teremos outras notícias no programa agora. Um ótimo dia para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho